O Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que considerou legítima a denúncia por estupro de vulnerável, mesmo que não haja contato físico do agressor com a vítima. Os detalhes com Jéssica Castro. No caso analisado pelo STJ, uma menina de 10 anos foi levada para um motel e forçada a tirar a roupa na frente de um homem, que pagou 400 reais. De acordo com a denúncia, os encontros aconteceram mais de uma vez. A defesa do acusado alegou que ele deveria ser inocentado, porque não seria possível caracterizar um estupro sem contato físico. No STJ, o relator, ministro Joel Passiornik, avaliou que nessa situação o contato físico é irrelevante para configurar crime. Para o ministro, a denúncia é legítima. A dignidade sexual pode ser ofendida mesmo sem agressão física. O caso julgado pelo STJ faz parte de uma investigação sobre uma rede de exploração de menores em Mato Grosso do Sul e envolve políticos e empresários de Campo Grande e região.